Vamos agora falar de música. Um grupo de amigos músicos se reuniu para montar uma banda e tocar as suas canções de bandas prediletas. Surgiu assim a banda Os Anjos Dourados, que a gente conhece agora no quadro Vitória. Clércio Ramos, Teclado e o Eco Alcalvo. Eu sou Bel, vocalista. Ricardo Avelino, bateria. Valdênio Rocha, guitarra e voz. Antônio de Pádua, Contrabaixo. Nós formamos a banda Os Anjos Dourados. Os Anjos Dourados partiu dos fãs que nós somos, de Renato Seus Blue Caps, de Folhas, que é a principal banda onde nós interpretamos as músicas internacionais do nosso repertório. Tem The Cleveries, The Beatles também. Foram bandas que influenciaram a nossa geração e, consequentemente, veio a primeira ideia de formar a banda, fazendo leitura de sucessos, de grandes sucessos dessas bandas. Na verdade é o seguinte, esse nome Os Anjos Dourados, ele surgiu meio que de improviso. Nós iríamos fazer parte de uma festa, de um evento, e nós iríamos fechar esse evento. E na hora a gente já tocava, porque nós tocavamos em outras bandas, e houve uma confusão do pessoal da organização e tal, então eu e Tonhão, a gente deu esse nome assim, Vavá aceitou, que é o líder do grupo hoje, é Vavá, aceitou, todo mundo gostou, e aí depois do primeiro show que nós fizemos, depois do primeiro baile, aí a coisa foi e pegou, e agora é Os Anjos Dourados. A banda Os Anjos Dourados tem um projeto, sim, de fazer o nosso primeiro CD. Nos CD vamos fazer uma releitura dos grandes sucessos, como o Ricardo já falou, Fivre, Renato, mas também vai ter música autoral, né? Nós também temos as nossas próprias músicas, e também farão parte desse CD. Quem quiser conhecer melhor a banda Os Anjos Dourados, pode fazer uma visita no Facebook Val Rocha, e também pelo e-mail, a banda Os Anjos Dourados, arroba gmail.com. Eu te amo e senti, não sei viver, e dos sonhos, porque sonhos, e senti, me vá sofrer, já cansei, já cansei. lá, 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 lá